O Espírito de Deus ansiava por aquilo que preencheria o ambiente. As águas ficavam horas agitadas, horas mais calmas. O Pai, vendo tudo isso, planejava um jeito de manifestar o desejo daquele que se movia pelas águas. E num belo dia, transbordando desse anseio, exclamou de seu trono, haja luz. O Espírito, vislumbrando as águas sendo divididas pela terra, vibrou. Vendo flores e montanhas surgindo, e cada criação que se apresentava, o Espírito vibrava. O Filho, vendo tudo isso, já pressentiu o que iria acontecer, mas ficou em silêncio, ardendo em expectativa, crendo que o amanhã pertencia ao Pai. Passaram seis mil anos, ou seis dias, não importa. Essa família é linda, teve a brilhante ideia de habitar em matéria nesse jardim. O Filho engoliu a seco essa ideia, e se pergunta, será que vale a pena? Comenta com seu Pai, faça o que você quer fazer, tô com você. A família está completa. O começo, o fim, o alfa e o ômega. A eternidade é o começo de tudo. Amém. 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 Amém.